Dia 26, último domingo de novembro de 2017. Bom dia, gente! Pra você um beijão no coração e um caminhão de rosas lindas e perfumadas. Curta muito cada instante de sua vida. Ela é muito preciosa e não se repete. Não esqueça, tá? A vida só tem uma! Aproveite esta! A pele é curta, não a desperdice! A pele é curta, não a desperdice! A pele é curta, não a desperdice!